Música O MEMA É MÚSICA O MEMA É MÚSICA O MEMA É MÚSICA O MEMA É MÚSICA Aí parceiro, eu te digo, é que eu sou um menino Eu não vejo ali no mano, eu não vejo ali no mano É que você não passa de um indigo, eu chego de para É que não, na minha mente é tipo uma bomba que nem um ozoma Aí meu parceiro, eu sou um mito, cala a boca é rima, direito que tu é um pedido Uou, 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 uou Tá ligado que eu chego com a música representando Pode ser o ozoma, é bem lá que eu sou o caça americano Só pra te matar e ser do cacalado Por isso, meu mano, eu te mato no improvisado Música, mano, não é só pra quem tá lenta Tá aí que tem na letra e descarrega o sentimento Aí independente, sou prato O importante, mano, é que eu chego improvisado Aí meu mano, eu chego aqui na batida Tu fala de música, vai me matar, meu mano Mas a música me dá nova vida Aí pra você ver, você me escorta Só pra você ver, meu mano, como tua rima é uma bosta Na tua provisão da França, mano É bem improvisado, mano Mas a música que chega e faz atentado Só pra você ver como é que eu faço Representa a quadrilha, o Zona Clube que representa o Estado Quem gostou aqui do Jonathan faz barulho? Irinae faz barulho? Uma velha Jonathan... E aí? A juventude tá morrendo, mano Se tegrada não manda Por isso que eu chego aqui improvisando Ela fuma, pega muitos mandos na quebrada Mas rimando, fuma, pega, manda as rimas que é pedrada Cê não entende, mano, que chega na tua cara Pra ver como ela rima, é rara, mano, se te para Aí, meu mano, o teu rap ninguém viu Muita juventude honrada tá degradando o nosso Brasil Fumando uma velha como maconha, não tem nada a ver Mas eu chego, mano, no rap e não proceder Por isso que eu vou até o fim e fumar pra dar uma coisa Aí, meu mano, por que eu abalha a ligação do verdinho Aí, pra ver, meu mano, que não tem nada a ver Por isso, chapa demais que somente não proceder Aí, meu mano, eu sou sujeito homem Juventude, mano, hip-hop, mano Representa aqui no fone, microfone, tio Eu não entendo o que cê faz Por isso, meu chapa, você que não é sagaz Tu pode até tá segurando o microfone Mas o teu rap é muito bom, não escuto nem no microfone O tema é juventude Uou, 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 uou Tá ligado, meu parceiro, tá rimando, se ilude aqui Eu tenho um parceiro, você é pieno, ator, juventude Aqui, parceiro, você é novo, principalmente você É um juventude, aí, parceiro, se liga Você é valeré, você é teorista pra ver Eu sou o mau pé Eu chego pesado, é tudo frustrado e eu te invado Parceiro, eu tô todo parceiro, é de um opaco Aí, parceiro, eu falo, tu anda pra trás Cala a boca, tu não é sagazista, só vai pra trás Aí, meu parceiro, eu vivo aqui, eu sei bolado No que eu vou improvisar Tá ligado, meu parceiro, quando é que é no meu papo Eu sou o tiririco, eu falo, tu que é o amestado Aí, meu parceiro, quando é que é o amestado Eu tô parecendo o tiro É isso aí, hein? Essa é a batalha temática Faz barulho pra batalha, galera Quem gostou do Mirinai, faz barulho, eu Quem gostou do Jonathan, faz barulho 1x0 Jonathan, e aí? Então, o amigo que é da Globo Jonathan, então o Jonathan passa pra próxima bruta Tá na cena final, Jonathan Tá na cena final, Jonathan